É a TV Poços também nesse carnaval De acordo com a programação oficial, nesta terça-feira de carnaval, primeiro desfilam os blocos caricatos Liga da Justiça Pega a metralhadora Tra, 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 a vingadora vai lutar Amigos do Casca E Tô que Tô à Toa A primeira escola de samba a desfilar hoje por volta das nove da noite É a terceira colocada Pererê do Amanhã Com enredo sobre Poços e Gaudas E com uma homenagem ao ex-presidente da escola Eduardo de Jesus, o Gordo Que morreu no ano passado Às dez da noite se apresenta a segunda colocada Sassipô Com um enredo pra não dizer que não falei das flores Olhai os lírios do campo Falando sobre a beleza e o perfume das flores E por último, por volta das onze horas da noite, quem se apresenta é a grande campeã do carnaval de 2016 A Vivaldinos da Vivaldi Com um enredo sobre a festa de São Benedito Caldeirão vai perder quando a vila passar Deixa queimar Meu samba da rega Tchau Tchau Obrigado.